Oi, oi, meus xuxuzinhos, minhas xuxuzinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mas antes de começar a trollagem, eu quero dar uma dica pra você que tá aí, então se liga nessa. Hoje eu quero dar essa dica pra você que pensa em investir. A Binomo é uma plataforma de negociação online, onde você consegue estar tirando uma renda extra. E o melhor é que ela é super prática, porque você consegue acessar até pelo celular. Baixando o aplicativo e logando, você já inicia com uma conta demo. Onde você pode começar a testar as suas percepções e colocar em prática a sua previsão do gráfico. Se ele sobe ou desce. Mas não se preocupe, você acessando através do link que está aqui na descrição do vídeo, você já começa com 4 mil demos para o seu treinamento. Depois de se sentir seguro e com as suas técnicas, é hora de começar a investir. Lembrando que o valor mínimo é de 40 reais. Mas aí que entra a parte boa que eu consegui pra vocês. Você usando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, o seu valor dobra no primeiro depósito. Isso mesmo. De 40 reais, ele vai pra 80. De 100 reais, ele vai pra 200. E assim sucessivamente. Então, use o meu cupom. Uma abertura aqui rapidinho pra mostrar pra vocês no aplicativo. E nós iniciamos aqui com 3.400 demos. Esse valor, ele fica em real, 11.672. Eu vou deixar em real pra vocês irem acompanhando aí. Clicando nos três pontinhos acima do lado esquerdo, vocês têm acesso a essa tabela aí. Você pode tá escolhendo qual forma que você pode estar apostando. Eu gosto desses três primeiros, que eles pagam 85%. Então, eu vou iniciar uma aposta aqui pra vocês verem. E como eu tô empolgada, vou apostar aqui, ó, 200 reais. E que ele vai subir esse gráfico aí. Eu vou aguardar ele chegar na linha, tá? Que ele tem um tempo. E logo o resultado vem. Sim, eu ganhei. E eu lucrei 170 reais, gente. E do lado direito, na parte de cima, tem Depositar. Você clicando aí, você tem uma variedade bem grande de bancos. Onde você consegue tá fazendo o seu depósito e o seu saque. O saque pode ser em alguns minutos, até três dias na sua conta bancária. Ou carteira PayPal. Mas e aí? Tá esperando o quê pra ser um binomista como eu? Eu estou aqui no meu estúdio, onde o barulho não vai lá pra fora. Tá tendo obra também, então isso acaba quebrando a barreira dela me escutar. E ela tá lá em cima, então sem chance dela me escutar. Bom, vamos lá. Eu tenho várias novidades pra contar pra vocês. A Pepe e a Neném vai entrar num reality. Isso mesmo, as meninas vão entrar num reality. Chama Cruzeiro Colorido. É um novo reality. Vai ser a primeira vez que vai estar passando, tá? Depois eu dou todas as informações pra vocês aqui certinho. Quais canais vão passar e tudo mais. E hoje ela vai preparar os trabalhos, algumas fotos, trabalhos, alguns conteúdos pra ir postando com o decorrer dos dias que ela vai estar lá dentro da casa. Bem legal, eu vou poder compartilhar bastante coisinhas aqui com vocês. Elas vão fazer esse conteúdo hoje numa agência. E ela tá fazendo a mala dela, ela tá preparando as roupas que ela vai vestir e tudo mais. E ela já me gritou lá em cima falando Amor, vem me ajudar, vem me ajudar a montar os looks. Ela sempre pede essa ajuda e essa força. Eu fiz a trilagem da sardinha aqui, que pra quem não assistiu, assista. Tá muito, muito, muito legal. E dessa vez, como eu vou ajudar ela, eu vou mastigar esse dente de alho. E eu vou gravar a reação dela. Eu vou esperar ela sair do quarto pra mim poder posicionar a câmera, tá? E vou começar a filmar a reação dela. Com o que vai ser. Amor, vê se é. Para! Amor, vê se é. Amor, vê se é. Eu vou passar uma... Amor... E eu tenho um perfume aqui que ele é horrível. Eu não vou mostrar a marca, porque, né? Às vezes pode me prejudicar. Eu vou passar esse perfume no meu corpo e vou mastigar esse dente de alho. Ou seja, eu vou estar com bapho e com um perfume que ela odeia. E eu quero gravar a reação dela. Gente, eu nunca mastiguei um dente de alho. Ai, que horrível. Tá ardendo tudo. Amor, extensão deu certo? E aí? Deu? Fala aí. Fim, eu vou fechar aqui para dar um barulho, tá bom? Vem, patati, patatá. Pronto. Vi que você já separou algumas roupas aqui. Já separei algumas. Já mandei até para o Pepe as fotos já. Tudo bonitinho. Botei... Nossa, amor, tu tá usando aquele perfume que eu não gosto? Um perfume docicado, não é? Nossa, tá. Isso, pelo amor de Deus, amor. Não faço não, cara. Esse perfume aí, meu Deus do céu, me dá dor de cabeça. Nossa. Você não gosta dele por quê? Ele é muito doce, me dá até dor de cabeça. Me dá tontura. Então, me dá outro de presente. Ai, pelo amor de Deus, Thaís. Nossa. Ó, o que você acha que uma calça é assim? Tá demais, hein? Hum, hum. Esse perfume tá demais. Vai. Esse assim? Pode ser, com jeans. Eu já mandei essa foto aqui, que ela tem uma dessa. Então, vamos, ó, vamos separar. Esse é a Pepe tem igual. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse daqui... Aí, aqui, assim, ó. Essa. Aí, eu vou colocar. Essa verde. Fica legal você poder usar com uma outra também. Pode ser. Qual o que é que você tá falando? Porque daí, você vai usando a mesma bermuda com várias camisetas, entendeu? Entendi. Ai, amor, eu tô tão feliz. Você vai entrar. Eu tô tão feliz. Me dá um beijo. Dá um beijo na boca. Por que você tá virando? Vai, amor. Vou me ajudar. Por que você tá fazendo assim? Não, amor. Vai, amorzinho. Vai, me ajuda, amor. Tá, eu tô ajudando. Você virou. Virei, não. Você tá doida, amor? Tá. Pega uma... Porque eu tô com um... Não dá pra gente tirar. Tem horário, né? Vai. Aí, o que você tá falando, amor? Tá? Esse daqui... Me envia mais bermuda, calça aí de você. Calça. Vamos pra calça. Vamos pras calças. Fecha aí. Fecha aí. Vamos pras calças. Aqui, ó. Essa calça bege. Isso. Ah, aquela calça verde. Essa bege aqui, ó. Que é da Pepe. Essa. Ela pode botar essa. Isso. Nossa, eu não mandei. Mandei das blusas, amor. Uhum. Tô feliz, amor. Amor. Você vai entrar no reality. Que foi? Você tá melhor com essa cara? Essa tá com... Meu Deus. Vai, amor. Vai, vambora, amor. Isso aqui, esse, esse, esse. Eu não tô entendendo porque você tá me tratando desse jeito. Tratando o quê, amor? Tá doidão? Eu não tô entendendo. Então tá tratando como? Tratando direito, normal. Vamos, amor. Eu não vou te ajudar. Você tá me tratando com indiferença. Amor, amor. É sério. Pode me ajudar. Vambora, vai. Tá. Vai. O que você acha? Essa daqui você acha legal com... Vou mandar pra Pepe a foto. Calma aí. Uma calça preta pra dar uma quebrada no bege ou um look assim? Vamos montar os looks, aí depois você vai mandando as fotos. Tá, esse daqui, ó. Tô tão feliz que você vai entrar, amor. Vou? Não, não. Eu tô perguntando se eu vou levar o ferro. Eu vou levar. Você vai levar o ferro? Já tá ali? Tá ali, já sério. Você tá comendo alguma coisa, amor? Não. Meu Deus, amor. Café da manhã só com você, amor. Ai, que agonia. Ai. O que é, neném? Amor, você tá com o maólito. É sério. Eu tô com o quê? Com o maólito. Você comeu alho, alguma coisa, comeu comida, não sei o que que tu comeu. Ou pão de alho. Você tá me tratando com indiferença. Você falou do perfume e agora você tá falando que eu tô com maólito. Eu não vou falar nada pra você, não. Amor, você tá me dando ponteira, amor. Tá? Eu não vou falar nada porque você tá me deixando muito chateada. Vou começar a separar os looks pra você. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, amém. Deus, amém mesmo. Jesus. Tô analisando. É de verdade que eu tô. Olha aqui como eu tô. Nossa, tá abaixando a minha pressão. É, agora você abaixou a pressão com pessoas com maólito? Thaís, é sério. Tá abaixando a minha pressão. Seu perfume que tu colocou. O que você fez hoje, caramba? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Vai, amor. Ah, bermuda cinza. Com qual camiseta você vai colocar? Bermuda cinza na calça cinza. Calça cinza. Qual você vai colocar? Que calça cinza, amor? Calça cinza, amor? A calça de moletom. Cadê a calça de moletom? Cadê? 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 Aqui. Vai. Essa daqui eu vou botar com aquele tamanho, aquele casaco. Cinza? Tudo cinza? Não, aquele casaco é branco. É porque ele tá lavando. Aí eu boto ele depois dele lá dentro. Mas aí essa daqui é pra tirar foto. Vou levar depois, entendeu? Vou levar essa calça aqui. Com qual camiseta? Ai, eu gostando dessa blusa. O que você acha? Essa blusa, ela fica linda em você. Não faz isso, amor. Amor, pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, ó. Ai. Ai, você acha que pega cheiro assim? Amor, tá cheiro de alho puro aqui, amor. O que é que você está assim? Amor, tá... Amor, vem se é. Para. Amor, para, para, para. Amor, vem se é. Eu vou passar o maior porra. Amor, vem se é. Olha aqui. Ó. Vem aqui. Hum. Vem. Amor. Amor. Meu Deus. Caí, isso é sério. Você está zoando. Vai escovar o dente. Agora. Você não vai me ajudar, não. Você está me chamando de fedida. Vai. Eu estou te ajudando. Amor, não é fedida. É de vez que você comeu alguma coisa. Você está me chamando de fedida. Ai, meu Deus. Vai, amor. Vai, vai, amor. Vai. Deixa aqui, amor, que eu vou fazendo um negócio. Vai lá. Vai escovar o dente. Não vou escovar o dente. Ai. Pelo amor de Cristo, cara. Você não vai sair na rua assim, não. Se você sair na rua assim, você só vai te bater. Ah, vai bater porque eu estou bafuda? É para falar na cara dos outros, assim? Ninguém é obrigado a assistir cheiro, não. Fedor, não. Vou ficar bafuda? Aí as pessoas vão ficar falando. Nossa, a Thaís está bafuda. Eu vou te ajudar mais em look nenhum, não. Você fica me maltratando. Você fica falando que eu estou de bafo. Isso, Thaís, não se faz. Isso não se faz. Thaís, olha aqui. Rápido. O que você acha disso aqui? Essa blusa branca aqui, ó. Estou nem aí. Branca com o negócio cinza. Vou levar ele. Estou nem aí. Meu Deus, caraca, amor. Sério, amor. É sério? Amor, estou falando sério com você. Ai, amor, está me dando ânsia. É sério que eu estou falando com você. Por favor, vai escovar o dente, amor. Amor, eu acabei de escovar o dente. Meu Deus, então você está com problema de estômago. Só pode ser, cara. Você vai me levar no médico? Meu Deus, eu tenho que levar. Eu levo. Quando eu preciso, eu levo, amor. Neném, eu não estou sentindo o meu bafo, neném. Como que você está falando que eu estou com bafo? Mas me diz aí. Qual é a pessoa que sente o próprio bafo? Ninguém. Eu sinto quando eu estou com bafo. Meu Deus, Thaís. Amor, você está brincando comigo, porra. Eu vou te ajudar. Mas se você começar a me esculachar, eu vou ajudar a nada. Porque isso não se faz, tá? Ah, essa camiseta vai ficar muito legal. Amor. Nossa, amor, está cheirosa do seu bafo. Para de botar a boca. Amor, é sério, eu não estou brincando. Para de botar a boca. Bota a boca na loja. Na blusa, cara. Vai ficar com cheiro de água. Não fica com cheiro. Eu não estou com bafo, não. Para de graça, amor. Ah! Porra, mano. Eu grito com você. Me dá um abraço. Não! Me dá um abraço. Amor, para. Por favor. Me dá um abraço. Amor, para. Me dá um abraço. Amor, você vai ficar chateada. Eu não vou dar abraço para você, não. Mão, amor. Não, amor. Não vejo. Não, não vou dar não. Não vejo. Amor, não. Então eu vou entrar dentro da mala. Você vai levar eu dentro da mala. Você me doa? Aí na hora que você abrir, eu vou fazer. Não. Então é ruim. Vai matar todo mundo lá dentro. Um beijo, amor. Amor, eu fui te beijar. Eu vou te dar para a beijo do reality. Eu vou voltar a respirar. Eu vou te respirar. Por favor, como ainda? Você está fazendo isso de propósito, né? Meu Deus, é sério. Estou passando mal, Thaís. O seu perfume com essa mistura aí. Está me deixando com ânsia. Amor, é sério. Eu vou vomitar. Eu vou ficar puta com você. Dá bem. Amor. Dá bem. Eu não estou brincando, p***. Amor, para. Thaís, para. Thaís, sai de cima de mim. É sério. Depois que eu perdi, a mulher não sabe o porquê. Ah, eu perdi. Eu vou falar. Porque ela está com o bafo de água. Não. Já está fedendo. Como é que é? Como é que é? Porque ela está com o bafo de alho. Então me dá um beijo. Não. Me dá um beijo. Não. Me dá um beijo. Se você me dá um beijo, eu vou ficar puta com você. Me dá um beijo. Me abraça. Me dá um abraço. Não. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Porra. Você está gritando para os outros ficarem escutando. Brincadeira boba. Vai, vai. Olha aqui no meu olho. Olha no meu olho. Fala comigo. Aí eu... Vai. Olha no meu olho e fala comigo. Você está gritando e falando para os outros assim. Por quê? Filha, vem aqui. A mãe está com cheiro ruim na boca? Que cheiro. Ah, então pronto, né? Então me dá um beijo. Para. Para. Não. Eu quero dar beijo na mamãe. Amor, vamos escovar o dente. Isso mesmo. Agora. Leva ela, filha. Vai escovar o dente. Não. Não, eu quero dar beijo. Leva ela, filha. Então dá beijo. Não. Então dá beijo. Amor, vamos escovar o dente. Vai escovar o dente. Vai. Só assim. Vai. Vai escovar o dente. Espera, espera. A mamãe quer dar beijo. Não. Eu quero dar um beijo nela. Não. Deixa eu dar um beijo. Não. Vai escovar o dente. Vai escovar o dente. Para. Amor, para, amor. Por nenhum. Eu quero saber como que eu vou tirar esse negócio. Amor, você se vira. Vai. Amor, olha aqui para mim. Agora é sério. Eu quero saber como que eu vou tirar esse cheiro. Porque eu mastiguei o óleo para fazer a trollagem com você. Agora eu disse, eu acho que não vai sair. Dá um beijo. Fora! Você não fez isso, não. Ainda vou tanto esse perfume horroroso. Sabendo que eu sei. Eu não faço mal com esse perfume. Minha pressão baixa. Ah, não. Mentira que você fez isso. Mentira. Cadê a câmera? Cadê? Está escondida. Você quase não vai ver. Deixa eu tirar a câmera daqui. Eu coloquei até seu desodorante na frente. Ai. Ai. A minha roupa ficou com cheiro de alho. É sério? Puta. Ô, neném. Eu fiz o erro. Amor, não, não. Tá bom. Falei. 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 Tá feio o negócio. Para que você nasceu isso, cara? Amor, eu escolhi um muito grande. Ai, não. Pelo amor de Deus. Eu peguei só um pedacinho só, amor. Pelo amor de Deus. Eu estou passando mal, mano. Está me dando ânsia. Amor, até que você foi educada. Gente, é sério. Vocês não têm a noção. Mistura. Bota aí. Nossa, perfume doce com alho. Ai, eu estou passando mal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu Deus. Tá? Ela está até nervosa. Ó, ela está nervosa que vai entrar para o reality. Vocês viram que a garantia não ficou, né? Então, está bom. Beleza. A mamãe está com bapho? Ela está correndo de mim. A menina botou você descovar o dente, Thais. Você tem noção? Eu sou uma garota de quatro anos. Vai escovar o dente, mamãe. Amor, vamos escovar o dente. Não tem um cheiro não, bichinho. Tem bichinho na minha boca. Olha, olha. Que nojo. Que nojo. Ai, né, filha? Que sedor. Vem, saiu. Nossa, ainda está... Agora está mistura de alho com pasta de dente. Amor. O que você fez, cara? Pô, amor. Que isso, amor? Era só um pedacinho de nada, amor. Era só para te trolar, mas eu não achei que eu tinha que mastigar um pedacinho. E você não sabe. Mas o estômago está doendo, cara. Me dá um beijo. Não, vez não vou dar não, amor. Porque não está totalmente limpo. Então. Nossa, não respira. Meu Deus. Não respira. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar o... Like, like. E se inscrever aqui para o canal, tá bom? Agora eu quero ver o que eu vou fazer para esse cheiro de alho sair. Tem que dar o jeito, filha. Bom, é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.